Música 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 Lembro de eu pegando você no colo E hoje você é aqui, com um ano de idade Meu pequeno príncipe Que Deus te abençoe e te ilumine aonde você for Muita saúde, felicidade, amor e paz Esse Deus fiel Que criou a família com tanto amor E hoje o Marlin veio pra completar Trazendo alegria Trazendo tudo de bom que o Senhor tem pra vida dele Tenho orgulho de ter você também como nosso filho E espero que você goste de tudo que nós fizemos pra você, filho A gente te ama muito Fizemos uma festa pra você Naquilo que a gente podia Você vai entender assim Quando você tiver o seu filho também O que você será capaz de fazer por ele Portanto, se você tem o seu pai A sua mãe ao seu lado Dê valor Porque amanhã pode ser tarde demais O que você será capaz de fazer por ele O que você será capaz de fazer por ele O que você será capaz de fazer por ele